Olá, seja bem-vindo à disciplina de Programação Web do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Ricardo Maróquio e serei o professor responsável por essa disciplina. Sou bacharel em Informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia e doutorando em Engenharia de Defesa também pelo Instituto Militar de Engenharia. Atuo como professor do Ensino Superior desde 2006, em cursos da área de Computação. Paralelamente às atividades de docência, nos últimos 12 anos, atuei profissionalmente na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em diversas plataformas, incluindo a plataforma Web. Atualmente, sou professor do IFES, lotado na Coordenadoria de Informática do Campus de Cachoeiro de Itapemirim. Além das áreas intrínsecas relacionadas ao analista e desenvolvedor de sistemas, como o Banco de Dados e Programação de Computadores, sempre tive interesse também pelas áreas de Computação Gráfica, Inteligência Artificial e Robótica, visando principalmente a construção de simuladores de realidade virtual e sistemas inteligentes. A disciplina de Programação Web visa lhe fornecer os subsídios necessários para que você possa entrar nesse fascinante mundo da criação de soluções na plataforma Web. Muitas tecnologias estão envolvidas no processo de construção de soluções para a Web. Podemos dividir a Programação para a Web em duas partes. A Programação no lado do Cliente, Client Side, e a Programação no lado do Servidor, Server Side. A Programação no lado do Cliente diz respeito aos códigos que são processados diretamente pelo navegador do usuário para apresentar o conteúdo relacionado ao tema do site. A Programação Client Side envolve, entre outras coisas, o uso da linguagem JavaScript. A disposição de elementos em uma página Web também é algo realizado diretamente pelo navegador, mediante códigos fornecidos pelo servidor, que consistem basicamente em documentos de texto com códigos HTML, CSS e JavaScript. Enquanto a Programação Client Side está relacionada com o conteúdo processado e apresentado pelo navegador, a Programação Server Side diz respeito à geração do conteúdo que será enviado ao navegador pelo servidor web. Esse conteúdo pode depender de dados capturados de um banco de dados, por exemplo. Os códigos que rodam no servidor têm o mesmo comportamento de um programa de computador qualquer. Isto é, a partir de um dado que é recebido, o programa realiza o processamento desses dados e envia uma resposta ao navegador do usuário, composta basicamente por código em HTML, CSS e JavaScript. Além do processamento de dados e geração de conteúdos, o servidor também é responsável pelo gerenciamento de sessões, recebimento de arquivos e outras coisas. Apesar de contemplar bastante conteúdo, essa disciplina não tem por objetivo esgotar o assunto relacionado à Programação Web. Porém, esperamos pelo menos que você conclua a disciplina com aproveitamento suficiente para criar soluções web para problemas mais simples e seja capaz de avançar nos estudos por sua própria conta. Uma apostila foi preparada especialmente para este curso e será a bibliografia base para os nossos estudos. Contudo, é importante que você consulte materiais complementares, sejam livros, sites especializados, revistas e outros. As avaliações podem ter caráter prático ou teórico. As avaliações práticas se concentram na criação de páginas web e as avaliações teóricas, por outro lado, concentram-se em conceitos importantes e estritamente necessários para a correta execução das tarefas práticas. Os capítulos da apostila disponibilizada para este curso estão organizados de forma que a compreensão de um capítulo é pré-requisito para o entendimento do capítulo posterior. Portanto, não deixe as dúvidas se acumularem. Acesse o ambiente com frequência e dedique pelo menos uma hora por dia aos estudos práticos e teóricos. O ambiente prevê fóruns que promovem a integração entre os alunos e permitem a discussão sobre assuntos da disciplina. É importante também que você esteja sempre em contato com os tutores, pois eles poderão te ajudar nas situações de maior dificuldade. Os tutores também serão os responsáveis pelas correções das avaliações. Para evitar a perda de pontos nas avaliações, é muito importante que cada etapa seja cumprida dentro do prazo pré-determinado. Para finalizar, não esqueça de que o sucesso no aprendizado dessa disciplina é fortemente dependente da prática. Portanto, pratique constantemente, faça os exemplos da apostila e, quando possível, modifique-os, observando os novos resultados obtidos. Isso vai ajudar bastante na compreensão do conteúdo. Desejo a você muito sucesso, mas não se esqueça de que o sucesso é diretamente proporcional à sua dedicação. Um forte abraço! Obrigado! 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 Obrigado!